Morreu hoje, aos 87 anos, Lili Safra, uma das mulheres mais ricas do mundo. Brasileira, tinha uma fortuna estimada em 5 bilhões de reais. Lili Safra nasceu em Porto Alegre, em uma família de posses modestas. Foi casada com o banqueiro libanês, naturalizado brasileiro Edmond Safra, por 23 anos. Edmond Safra, um dos controladores do Banco Safra, morreu em 1999, vítima de um incêndio criminoso na casa dele, em Monte Carlo. Lili conseguiu escapar. Antes, ela foi casada por 4 anos com Alfredo Monteverdi, fundador do Ponto Frio, que suicidou-se em 1969. Em 2019, Lili Safra doou 10 milhões de euros para a reconstrução da Catedral de Notre-Dame, em Paris.